O meu amor, cadê o cachorro? Cadê o meu filho? Cadê o cachorro do coração? Oi meu amor, o que aconteceu? Que você chegou mais cedo do trabalho hoje? Ah, eu tô sem paciência. Ah, eu tô cansado. Ah meu amor, eu não sabia que você ia chegar mais cedo. Que bom, aí você vai poder passar mais tempo comigo, né? Que porra é essa? A moça suja. Cadê o almoço? Porra, eu tô cansado disso, cara. Eu chego cansado porra desse trabalho, tu não tem nem o almoço pronto. Calma meu amor, é porque eu não sabia que você ia chegar mais cedo, porque se eu não fiz seu almoço, eu ainda tava arrumando as coisas aqui pra você. Quando eu chego em casa, meu amor, eu quero a porra do almoço pronto, eu quero a louça limpa, eu quero a casa limpa. Tu tá entendendo? Calma meu amor, é porque eu passei de manhã toda lavando roupa, por isso não deu de deixar o seu almoço pronto até agora. Eu não sabia que você ia chegar mais cedo do trabalho. Tu tá me traindo, né? Tu tá me traindo, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tu é minha, tá? Tu é minha. Se eu te pegar com algum macho, eu te mato. Meu! Caralho! E aí, irmão, o que que tá pegando? Tua cara tá meio estranha, tá batido. Caralho, bicho, eu chego do trabalho cansado, gente com fome e a mulher não tem feito porra nenhuma em casa. Como é que pode, bicho? Eu já tô cansado dessa luta, bicho. Relaxa, irmão. Toma um cachaça aqui comigo pra melhorar. Tá mais calmo, tranquilo? É, tô um pouco, né? Eu conversava lá com o meu amigo. Mas e aí, tá bem? Tô bem, sim. Eu queria que você me desculpasse por hoje de manhã. Porque eu tava muito estressado. Tu sabe, né, como é que eu saco aquela empresa. Sei, minha mãe. Eu imagino o quanto deve ser estressante trabalhar todos os dias ali naquele empresa. Vamos lá pro parque? Vamos conversar? Vamos. Não tá um tempo tão bom. É, vamos dar uma voltinha. Claro que sim. Vai tomar muito linda. Oi, gente. Sabe, meu amor, que esses dias eu tava pensando em eu realizar o meu sonho de entrar na faculdade de Direito. O que que eu já te disse que sou faculdade? Faculdade eu não vou te falar. Eu disse. Ele disse que eu não quero. Faculdade eu não vou te falar. Eu não disse que eu não quero você de faculdade, porra. Vou te roubar. Não faz isso comigo que eu cheguei. Não vai ficar me machucando, meu Deus. Parar de me contrariar porque eu não vou mais se sou mulher. Você vai ser cis pra vagabosa. Eu não posso. Socorro! Agora eu vou te mostrar pra vagabunda. Eu não posso. Eu vou te mostrar. Não, Adonis! Vagabuda! Adonis! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Calma. Você tá assistindo alguma coisa? Eu tô muito bom, muito bom. Eu te traço alguns medicamentos. Quem foi que fez isso com você? Foi o meu esposo, doutor. Você conhece a lei Maria da Penha? Não, doutor. Bom, ela reage e protege todas as mulheres que estão ali todas as medidas anualmente e automaticamente. Se você quiser, você pode registrar um doente de ocorrência. Não, pelo amor de Deus, doutor, não faça isso. Ele vai me matar. Não se preocupe. Ele está sendo protegido. Ele não pode te colocar aqui. Bom, boa tarde. A senhora foi vítima de uma agressão do seu marido, certo? Sim, doutor. Que eu não sei mais o que fazer. Porque ele tem que me matar, doutor. Você me tem que me matar. Criou coragem pra me denunciar. Como a senhora mesmo já relatou, não foi a primeira agressão que ocorreu. E está certo que a senhora deveria ter vindo aqui desde que ocorreu a primeira agressão, já para evitar agressões futuras. Mas eu fico muito feliz que a senhora tenha criado coragem pra vir e dar um basta nessa relação com o tumbado. Obrigada, doutora. Estou me sentindo muito mais segura com vontade de você. Só tenho a agradecer, né? Tá bom. Qualquer coisa pode vir aqui de volta também. Qualquer palminha de ligação que a senhora sofre. Pode voltar novamente que a gente vai dar um acolhimento necessário. Tá bom? Ok. Muito obrigada por tomar a coragem de vir aqui denunciar. Muito obrigada. Muito obrigado. Você tá preso. Você tá preso. Você tá preso. Você tá preso. Será agora. Vamos lá. Vou lá. Tchau, tchau, tchau.